Ei amigo, tá cursando o que? Arquitetura e urbanismo. Sinto muito. Ei, faz uma conta pra mim. Um risquinho rapidinho, tu faz no estante, não? Hum, vai reformar meu banheiro de graça. Mas eu nem me formei. Esses olhos fundos, essa mão suja de grafite, já sei, faz arquitetura. Música